É a bolacha quebrada, entendestes? Entendestes? Portão Jitson, o mural dos paridões Avisai para as mulherada que o cachorrão chegou Avisai para as mulherada que o cachorrão chegou E para ficar com os meninos, ela pedem por favor E para ficar com os meninos, ela pedem por favor E quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô com os envolvidos, as coisas até mudam Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles, ela vira a bunda Quando eu tô sozinho, ela vira a cara Quando eu tô com eles Vira a bunda, vira a bunda Vira aqui, vira aqui, vira a bunda Vira a bunda, vira a bunda Vira aqui, vira aqui, vira a bunda Vira a bunda, vira a bunda Vira aqui, vira aqui, vira a bunda Vira a bunda, vira... Avisa aí pras mulherada que o cachorrão chegou Avisa aí pras mulherada que o cachorrão chegou E pra ficar com os meninos ela pedem por favor E pra ficar com os meninos ela pedem por favor E quando eu tô com os envolvidos as coisas até mudam Quando eu tô sozinho ela vira a cara Olha lá como é que é Vira a bunda, vira a bunda, vira que vira, que vira a bunda Vira a bunda, vira a bunda, vira que vira Que vira que vira que vira a bunda Pô, que é um cinto e só Vira a bunda, vira que vira que vira Vira a bunda, vira a bunda Vira que vira que vira a bunda Vira a bunda, vira a bunda Sucesso! Eita, gostaria, rapaz. Gosta, sim. As mulheres acabando tudo, rapaz. Eu fico doido, rapaz. Tô doido, tô doido, rapaz. É, bulaça, tem nada. Eita. Toca esse negócio direito, rapaz, pode ser uma mão pistarada Toca disso, jumento mesmo, tô aqui conectado com o negocinho A noite toda falando, poxa